Música Um gigante de mais de 90 metros de comprimento e que pode chegar até 2.100 toneladas. Este é o APA, o maior navio patrulha do país. Como ele, existem outros dois na costa brasileira. O navio é uma das mais de 220 embarcações da Marinha em operação especial para a Copa do Mundo. Música O foco é total em cada navio, cada embarcação tem a sua área de atuação. E dando ênfase às delegações, aos postos de concentração de turistas, todos os que vieram participar da Copa do Mundo na área do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O navio é equipado com um canhão de 30 milímetros e mais quatro metralhadoras, duas de 25 e outras duas de 12 milímetros. Radares monitoram o céu e o mar, identificando a presença de aeronaves e barcos suspeitos. A alça ótica é o olho biônico do APA e detecta os alvos da fiscalização visualmente e por infravermelho. É como se nós comparássemos um tanque que vai para a guerra, para combater, e o nosso é uma viatura policial, vamos dizer assim. Possuímos armamentos, mas não são empregados, nem são capacitados para que a gente entre em confronto com outro tipo de navio de guerra. Agora nós vamos para a região da Praia do Leblon acompanhar uma simulação de abordagem. Vamos lá? O primeiro passo é fazer contato com a embarcação a ser fiscalizada. Aqui, navio de guerra na Marinha do Brasil, bom dia. Informar o tipo e a carga transportada. Câmbio. Depois de conferir as informações, a lancha segue para a inspeção. Nesta simulação, o navio patrulha Macaé faz o papel da embarcação fiscalizada. Ao chegar ao local, os marinheiros revistam os tripulantes e a carga. Tudo é filmado pela própria Marinha, por uma câmera instalada no capacete de um dos militares. Lá no APA, o gerente de operações volta a fazer contato. Ciente, pode encerrar a missão, preparar o GV para o desembarque. Agradece a colaboração do texto com o Aru e reportar quando pronto para desembarque para novembro. Enquanto a bola rolar em campo, todas as 24 embarcações da Marinha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo mantêm um único foco, a defesa. Da seleção brasileira, eu não sei. Aí depende do Davi Luiz e do Thiago Silva. Mas tenham certeza do empenho de toda essa seleção das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na defesa de toda a área dos jogos. Obrigado por assistir.